Tá na boca do povo, tá na palma da mão as informações não só de Franca, da região do Brasil e do mundo e agora um minutinho da sua atenção, que é o tempo que leva pra você ficar por dentro daquilo que foi destaque em todo o planeta, veja só O presidente peruano Pedro Castillo anunciou a dissolução do congresso do país hoje, horas antes do parlamento se reunir para debater seu impeachment por acusação do Ministério Público de liderar uma quadrilha de corrupção Através de um anúncio pela televisão, Castillo apresentou medidas como a instalação de um governo de emergência e convocação de um congresso para redigir uma nova constituição em até nove meses Horas depois, ignorando o presidente, os congressistas votaram a cassação de Castillo, que teve 101 votos de um total de 130 Os Estados Unidos já anunciaram que não reconhecem mais Castillo como presidente do Peru A revista Time nomeou nesta quarta-feira como personalidade do mano de 2022 o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Assim como o espírito de seu país, pela resistência que mostrou diante da invasão russa Se a batalha pela Ucrânia enche de esperança ou de medo, Volodymyr Zelensky galvanizou o mundo de uma forma que não víamos há décadas Escreveu Edward Fechthal, editor da Time, para quem a decisão deste ano nunca esteve tão clara A personalidade do mano de 2021 foi o empresário bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que comprou o Twitter este ano A personalidade do mundo foi o empresário bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla, que é o empresário bilionário Elon Musk, dono da Tesla,